A Câmara Municipal de Porto Alegre decidiu prestar homenagem aos vândalos golpistas. Os vereadores decidiram instituir o 8 de janeiro como o dia do patriota. O projeto de lei foi proposto dia 15 de março, pelo então vereador Alexandre Bobadra, do PL, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder econômico nas eleições. O texto, que não trouxe qualquer justificativa para a escolha da data, institui o 8 de janeiro como o dia municipal do patriota. É assim que se intitulam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o 8 de janeiro marcou os atos golpistas, quando vândalos invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. O Supremo Tribunal Federal já tornou réus mais de 1.300 envolvidos. Eles vão responder por crimes como a Associação Criminosa Armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Por ser apenas a criação de uma data comemorativa, o projeto não precisou ser votado aqui no plenário, mas passou por três comissões e foi enviado para a sanção do prefeito Sebastião Melo, que não se manifestou dentro do prazo previsto. De volta à Câmara de Vereadores, a proposta foi promulgada pelo presidente da casa. O vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, afirmou que a promulgação ocorrida no dia 10 de julho foi automática e criticou o teor do texto. Não é uma escolha do presidente de escolher os projetos que ele pode assinar a promulgação ou não. Já é automático essa promulgação. A minha visão é que o primeiro lugar que essa lei não deveria existir, né? Dessa forma, decidir, né? Até porque não traz lucro nenhum para a sociedade, né? Não somem absolutamente nada. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre afirmou que, assim como na lei do vereador Aldaciro Libone, que em junho último incluiu a data de 8 de janeiro como dia em defesa da democracia, o prefeito Sebastião Melo silenciou, respeitando a decisão da Câmara Municipal, que aprovou para a mesma data a proposta do vereador Alexandre Bobadra. Hoje, um grupo de vereadores começou a se mobilizar para revogar a lei. Nós protocolamos um projeto de lei pedindo a revogação dessa data. A gente vai colocar em regime de urgência. Vamos conversar com os líderes na reunião de quarta-feira da semana que vem. A homenagem da Câmara Gaúcha ao Dia do Patriota, em 8 de janeiro, também repercutiu em Brasília, onde duas CPIs investigam os atos golpistas. Uma na Câmara Distrital do Distrito Federal e outra no Congresso Nacional. A relatora da CPI no Congresso, senadora Elisiane Gama, criticou a lei. Essa é uma lei que, eu diria, ela ataca frontalmente o Estado Democrático de Direito. Tornar o 8 de janeiro uma data patriota é algo gravíssimo. Sem falar que, no meu entendimento, essa é uma lei inconstitucional. Iniciativas dessa natureza, elas estimulam, elas incentivam um dia que, de forma muito clara, foi um dia de tentativa de golpe. É uma data para ser esquecida. É uma data para ser lembrada apenas, para que ela nunca mais se repita. O comandante do Exército, o general Tomás Paiva, disse hoje que desvios de conduta...